Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Oh